Vaqueiros, 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 nordestino, nordestino, se aproxei, se aveste não, estou mostrando aqui um pouco da beleza Um pouco dessa magnitude que é essa vegetação da Caatinga, está chovendo, né? Maio, junho, julho, é uns meses da chuva que chega chuva no nordeste brasileiro Uma vegetação tão linda, espetacular, icônica, né? Essa iconografia espetacular Aqui é uma iconografia Aqui é espetáculo da natureza que nos dá, né? Quando está no verão, no sol quente, rachando Esse interiorão Aqui, essa mata fica cinzenta Pé de Caatingueira, que eu sempre mostro, o pé de Caatingueira aqui, ó Aqui, quando não tem papel, isso aqui, ó Já limpei muito isso aqui, ó Que não tinha papel, isso aqui, ó Eu chamo o papel do sertanejo, do Caatingueiro Está aí Olha o som Das cabras, né? Das criação aí, né? De longe, você já sabe que as criações estão por aqui, ó Elas comendo lá Muitas plantas aqui E aqui é uma riqueza, né? Das flores, eu vi aqui, João, uns beija-flor Abelhas para tirar o néctar das flores É uma riqueza A natureza é sábia, né? Tem um tempo certo de Colher seus alimentos, né? Está chovendo Entre as frentes frias, chuvas do Nordeste Que essas vegetações aqui Nasceu aí Há 40 milhões, 160 milhões de anos No Peiria do Cretáceo Na Era Mesozoica É um planalto da Borborema Serra da Borborema Que começa lá no Rio Grande do Norte Natal Vai Paraíba João Pessoa Recife, Pernambuco E para ali, mais ou menos Em Alagoas Acima de 500 metros Acima do nível do mar 1.200 metros acima do nível do mar E aí Esse planalto Essa barreira da Borborema Impede que a chuva chegue com frequência No Nordeste No Sertão Nacatinga É uma riqueza muito grande isso aqui Olha as flores nascem Olha o detalhe das flores aqui Olha o detalhe Aqui um cansanção Isso aqui coça muito Esse cansanção aqui Coça muito Se eu desviar aqui um pouco Essa planta aqui Coça como faveleira Faveleira Tem as pedras Que se esconde aí Os mocols Prear As cascavel As copas peçonhenta E as cabras Se alimentando aí Aquela sábia Oração do guerreiro Da Caratinga Senhor Vós que fosse sábia Ao criar os rios e os mares Pareceis ter esquecido Nosso sertão Vós que desce a homem A terra para dela Tudo tirar Não nos desce A mesma sorte Porém hoje A Deus A nós guerreiros de Caratinga Desce na resistência ao sol A sapiência para da natureza Tudo aproveitar A força de vontade Para continuar a lutar E um inimigo jamais recuar Obrigado Senhor Deus Porque criação ambiente Onde ser humano comum não pode sobreviver O sol perseverante e forte de espírito Aqui consegue lutar Aqui é o Kipá Essa fruta aqui Eu já comi com fome Já é de natureza do guerreiro Sertanejo Katingueiro Que nasce como eu nasci Como eu nasci Numa vejezação de Katinga Eu saia no mato para comer Porque não tinha alimento em casa Só tinha farinha pura Então não saciava a minha fome E eu saia nessa Vejezação da Katinga para comer E eu encontrei essa fruta aqui Kipá Isso aqui chama Kipá Tem que esfregar no chão Porque tem um espelhinho aqui que coça muito Coça muito a mais A pessoa esfrega no chão e come Tá aqui o Kansansão Coça muito, bastante esse Kansansão Outro Outro Kato aqui E aí onde se esconde E se abriga os animais Que riqueza a Katinga Então a riqueza As orações também Refletem nessa vida Do dia a dia Da Katinga Tem a oração de selva Tu que ordenar Esse guerreiro de selva Dando hoje na floresta A força de vontade Muito linda A oração de selva também Tem a cabra ali Olhando para mim Olha a riqueza disso aqui Olha os animais Trabalhando aí Isso aí é Katinga Vegetação A biomassa da Katinga Mostra um pouco dessa vegetação Quem não conhece Quem não conhece a vegetação da Katinga E lembrando que Tem peixes que eles Resistem a seca também Quando chega a chuva Eles se reproduzem Se reproduzem rápido Que sabem que a chuva é pouca Na Katinga Que tem animais Que só existe nessa vegetação Vegetação única Que lindo isso aí Que bom resistir Essa paisagem Essas pedras aqui Tem delas Que dá para Ficar uma poça d'água Nessas pedras aqui Já serve de água Para os animais Serve de abrigo Para os animais Olha o som dos pássaros Olha o skipá As notas de pedra As frestas Dá para os animais Se proteger Olha o skipá As notas de pedra Coroa de frada Coroa de frada Bem pequenininha Aqui Nascendo